Eita meus amigos, mais um vídeozão no canal, hoje vamos de Alecrim, olha o trânsito aqui no Alecrim como está uma benção Vamos para a Zona Norte, pela ponte Nilton Navarro, vamos pegar aqui a direita para fazer o retorno É para a gente pegar a sentido ponte Nilton Navarro, para a Zona Norte, para o Dr. João Medeiros Filho Acompanhe o vídeo até o final, que vale a pena meus amigos, vamos passar em várias ruas aí Saindo do Alecrim aqui da Avenida 1 Você que gosta deixa aquele likezão aí para nós meus amigos, vocês que não gostam também deixa aquele likezão aí viu Eu só tenho a agradecer a vocês, se não for inscrito se inscreva no nosso canal, tem vários vídeos interessantes aí O trânsito hoje aqui no Alecrim está louco, porque a ponte velha de Igapó está fechada Só está passando carro público, transporte público Aí só temos o acesso aqui pela ponte nova da Ridinha Por isso que está esse monte de carro meus amigos Esse moído aqui é para nós sair daqui do Alecrim viu Bastante carro Já é quase meio dia, muita gente já está indo embora Já está fechando suas lojas para ir para casa E só temos uma passagem hoje Sábado Dia 13 do 5 De 2023 Com os dois acessos já fica ruim para a gente ir para a Zona Norte Imagina aí só um meus amigos Como é que fica a situação dos natalenses Mas é isso mesmo Para fazer lá tem que ter esse transtorno Um dia passa Vamos cruzar aqui a Mário Barreto Vamos cruzar aqui a Mário Barreto Muito carro de verdade E vamos para a Zona Norte Se nesse vídeo não der meus amigos Para mostrar até a Zona Norte Mas vai ter vídeo aí na sequência Vale a pena dar uma visitada Pode ser que fique muito longo Aí a gente faz aí dois ou três E estamos botando no canal Porque se não tivesse esse monte de carro Dava tranquilo para nós fazer um vídeo só Negócio de 15 minutos Mas assim é demorado Muito carro mesmo E a briga é grande Todo mundo quer chegar Vai ter que ser assim Vamos passando aqui ao lado da igrejona Muito bonita essa igreja Você que sabe o nome dessa igreja aí Comenta meus amigos Aqui no Alegrim Descendo para o balde Vou esperar aí meu amigo Biafra Falar aí dessa igreja aí Ele sabe Um abraço meu amigo Biafra Você é o cara Sempre junto aí com a gente Deixando aí aqueles comentários Poderosos aí no nosso canal Valeu meu amigo Só tenho a agradecer Vamos aqui na Rio Branco Na cidade Eu acho que o bairro aqui é Cidade Alta A Avenida Rio Branco Está muito deserto Só mais a movimentação De quem está passando A Avenida Rio Branco Descendo aqui em sentido da Ribeira Avenida Rio Branco Os prédios vão bonitos Ali na frente São três gêmeos Tudo igual Tem outros para ali Várias torres Show de bola A descida aqui é boa Viu Aqui vai dar acesso Aqui ao bairro da Ribeira Ficava doido para testar a 300 Mas aqui não dá É muito carro Meus amigos E eu tenho medo E eu tenho medo de no vento O meu celular voar Ainda passou o sinal vermelho Para completar Ah Filii Saímos aqui ao lado da igreja A Ribeira Os prédios que eu estava falando Para vocês Esse daí Muito bonito Show de bola Igrejão aí na frente E o sinalzinho aqui é demorado Mas é assim mesmo Tem que aguardar Vamos lá Os prédios Os prédios são bonitos aí Olha na frente Sentido quem vai para as rocas Vamos passando aqui Ao lado do ITEP Instituto Legal Natal RN Rio Grande do Norte Gasolina 5h49 Lá na Nevaldo Rocha Está 5h34 Hoje dia 13 do 5 Mercado Público Mercado Público das rocas Ainda não entrei aí Meus amigos Mercado Público das rocas Mercado Público das rocas E essa é a volta para a zona norte Pela ponte Nilton Navarro Quem conhece Comenta meus amigos Quem passa aqui Por esse moído aqui Todo dia Se você vem de carro É pior Viu De moto Você entra em todas as brechas Onde cabe Você vai Hora de carro Você tem que ir na fila Não deu Mas vai dar E o trânsito está pesado Viu Voltando Eu passei agora Pouco tempo No sentido De quem vem Não estava assim não O negócio arrochou É porque aqui também é estreita Ainda estaciona a carro De um lado e do outro Meus amigos Aí fica essa briga Vou dar aqui na esquerda Dá uma adiantada Olha o pesado Pega o Gonabara e vem Gonabara Passando aqui ao lado do pescado Barro das rocas Caso de vender peixe Aí Muito carro mesmo Meus amigos Muito carro De verdade Pegou uma pescareia Agora Rapaz Estão descarregando Aí o barco Acho que foi um acidente Aqui Viu meus amigos Polícia Está aqui Alguma coisa Que aconteceu Aí Aí não É alguém que está ali Viu meus amigos No rio ali Eu acho que é afogado Por isso também que está formando Esse engarrafamento Nos dois sentidos Olha onde vem ainda Por lá Qualquer tumultozinho Meus amigos Embaça assim Porque é carro demais Vai Está bem certinho Faça isso não Viu meus amigos É por isso que tem muito acidente Aí de moto Rapaz Porque tem muito motoqueiro Para o dentro Se eu vi que dá para mim Eu vou Mas se não dá Não adianta não Que é só para se torar Olha só o tamanho Do trânsito Pelo tempo Que a gente vem Pegando aí Vou ver se Se tem uma brechinha Aqui Agora vai Você que é motoqueiro Meus amigos Vamos ter mais um pouco De responsabilidade Porque a vida da gente Só é uma E vamos chegando aqui Na praia do forte Fazer o retorno Para pegar a ponte Nilton Navarro Aquela girada Natal Rio Grande do Norte É bonito de verdade Só que a gente Que mora aqui Meus amigos Acostumado já Quer ir conhecer Outros cantos Mas a gente tem As praias mais bonitas Do Rio Grande do Norte Praia do forte E vamos na ponte Nilton Navarro Para sossegar do trânsito Era só aquele acidente Lá atrás Ali nas rocas Vamos até mais Ali a frente Eu finalizo o vídeo Para não ficar muito longo Eita Essa é a subida Da ponte Nilton Navarro Aqui na riguinha Muito bonita Demorou muito Para ser construída Essa ponte Mas saiu E depois que sai É para sempre Aqui é uma obra Que fica para Pai Filhos e netos Olha aí Nossa visagem Aqui de cima Nossa paisagem Show Ali temos As dunas Vários cantos Ali para frente Para ali Já é Genipabu Temos uma lagoa Muito boa Ali A lagoa de Genipabu E para ali Nossa zona norte Cresceu muito Nossa zona norte Uns 10 anos Para cá Você que saiu De Natal Há uns 20 anos E está vendo agora Está muito diferente Não tem nada Parecido como era Aqui é cinquentinha Nessa descida aqui E temos essa obra Aqui Já faz um tempão Que inclui também O mercado Da ridinha Manda a galera Com aquela Gingazinha Com tapioca E vamos Até mais A frente ali Meus amigos Até Avenida Doutor João Medeiros Filho Aí a gente Finaliza Aqui dá acesso A ridinha A praia da ridinha Voltando aqui A direita E aqui A direita A gente faz O retorno Pra doutor João Medeiros Filho Dirigindo é só pegar o carro E a moto E sair Não meus amigos Tem que saber Os acessos Já estamos Na João Medeiros Filho Famosa estrada Da ridinha Cruzar aqui O Rio Doce Eu finalizo o vídeo E aqui É o famoso Rio Doce Muita gente Toma banho Valeu Meus amigos Muito obrigado A todos Um forte abraço Valeu Até o próximo vídeo